Tipo, não usa o de 16, o que é a de 16, pode, não pode ser útil. O gigante normal. Nossa, que lua louca, eu subi no ovo desse, para ver a lua. Ei lua, ei lua, ei lua, cadê o gigante? Tá focando aí no de nós. Eu tô aqui no fundo, é um dos mais perigosos. Eu já quero. Eu preciso fugir a cocotinha. Eu já quero. Eu preciso fugir a cocotinha. Ele tem força né, ele tem vida pra caramba. Espera, você tá no Helo 5? No Helo 5 é. Você já tem uma nova arma. Você tem revolver. Não, mas a pistola tá muito boa. Parece que foi um fuzil pra me dar mais de um tiro. Eu vou... Eu vou... Só que eu vou ver o fogo. Eu vou sair bem. Eu vou sair bem. Morri. Ele vai batendo no chão, aí tremeu, eu disse que ele bateu no chão e matou. Você pode... Quando ele faz tremer no chão, você pode apertar o espaço que você pula. Cadê? Como é que eu abro a loja aqui? Apertão. Qual? Você clica aqui ó. Ah, cadê? Vai pra baixo, pra baixo, pra baixo. Viu? Trezentos. Eu vou... Bufo ou trezentos. Bimim. Usa. Será que é melhor? É, o tiro dele parece ser mais consistente. E que isso? Você viu o que passou perto de mim? Que? Parecia uma mão, né? Aí. Eu acho que foi uma mão que você passou por lá perto de mim. Parecia ser... Uma pessoa morrendo. Pode ser. Então, pessoal. Gostou? Dá o seu like. E seu joinha. Compartilha. Compartilha. Inscreva-se muito em nossas redes sociais. Acesse o www.petsundn.com E valeu! Valeu! Muita graça. Muita graça. Muita graça. Thank you, my friend. Te circula, doxto. Espaciba. Terima Caxi. Kakaki. Tudo de bom pra todos. E valeu! Gostou? Deixe o seu like. Compartilhe. Se inscreva em uma de nossas redes sociais. E acesse o www.petsundn.com E valeu!